Este é o direto da sessão de 3 de março, a gente conversa com a vereadora Rosiello e fala também aqui sobre a merenda escolar que foi tema de um dos seus requerimentos dessa noite. O que você pede, quais são as sugestões e os pedidos realmente de informações sobre isso? Sim, Carol, eu encaminhei para, foi aprovado aqui no plenário da Câmara, encaminhei para a secretária municipal de educação e também para a gestora nutricionista da merenda escolar, porque eu como vereadora acabo recebendo bastante informações, denúncias, relatos e no caso foi de que crianças de 5 a 6 anos que estão no primeiro ano da etapa escolar, ou seja, já entrou na escola no ensino regular esse ano e a criança foi comer a merenda e foi negado a comida, porque a justificativa foi de que a criança já tinha comido o pãozinho, que também é servido, normalmente serve um pãozinho, às vezes também tem frutas e por conta da criança ter consumido o pãozinho ou talvez a fruta também não podia comer a comida. Então a criança ficou triste, evidentemente, queria ter comido a comida, não sabemos se isso é uma regra da secretaria municipal de educação, se for um ato específico da escola, de algum servidor, algum profissional da escola. E no meu caso, o que eu peço então? Para a secretaria de educação informar se é uma regra, se é uma regra tem que ter uma justificativa do porquê desse formato. Se a criança come o pão e a fruta não pode comer o prato de comida, então se isso for verdade, que justifique e esclareça os motivos. Agora, se não for verdade, eu peço então que a secretaria, ou seja, se não for uma regra, porque o fato ocorreu, ocorreu, ocorreu e essa vereadora ouviu a pessoa. Agora, se não é uma regra da secretaria de educação, que é ela que comanda as unidades de ensino do município, que ela então passe um comunicado a todas as escolas, a todas as escolas, aos profissionais que servem a merenda, de que esse é um fato que não pode ocorrer, que a criança tem o direito de comer o quanto quiser, se quiser comer o pão, a fruta e o prato de comida, que esse direito, que ela possa ser dada à vontade. E acrescento também no pedido que o cardápio da alimentação semanal seja oferecido para o conhecimento das mães, poder acompanhar os alimentos que as crianças estão consumindo nas escolas. Então, eu acho isso um fato muito importante, porque as crianças de 5, 6 anos estão entrando agora, esse ano, nas escolas. É um assunto extenso que agora deve receber resposta do poder público, é exigido o requerimento, que essa resposta venha até a Câmara, assim como outros requerimentos e indicações que você apresentou essa noite, falando de melhorias urbanas. Pode compartilhar também esse assunto com a gente? Sim, as melhorias urbanas são de infraestrutura, nós, como vereadores, recebemos também pedidos da população, porque a população vão até a prefeitura, vão até a ouvidoria, fazem os seus pedidos, porque o canal direto é lá. Mas, uma vez que a população não é atendida diretamente no canal de ouvidoria, e não é atendida, ou então se demora muito, ela recorre a nós, vereadores, para interceder. E são solicitações, como apresentei hoje, limpeza na rua. Então, ali na rua, ali perto do Descendo Café Tesouro, ao final da rua José Rosalim, ali na Vila Paulista, a declividade daquela rua fez com que essas chuvas dos últimos dias acumulassem muita terra ao final da rua. E está difícil o trânsito, a população está incomodada, por quê? Porque junta muito barro e a vegetação está crescendo na rua, de tanta terra que ficou parada. Então, precisa de uma mão de obra da Secretaria de Infraestrutura para fazer essa limpeza. Então, moradores fez contato comigo. Então, é uma região ali do setor norte, Vila Paulista, que precisa dessa limpeza. E também é indicação de limpeza de terrenos, que seja feito, que a Prefeitura possa fazer a continuidade do asfaltamento da Avenida Nicola Zapponi, aquela avenida ali, próxima à área do shopping, que faz a ligação da Vila Real, porque existe um projeto de toda uma extensão de ligação daquela avenida, mas, infelizmente, parou. E todo um trecho está sem asfalto, as pessoas jogando lixo, e precisa concluir aquela obra, porque já está projetado aquele trabalho. E a gente precisa saber se já foi custeado, já foi pago, por que não foi terminado o asfaltamento da Avenida Nicola Zapponi. Também há outros esclarecimentos e peço a continuidade à Prefeitura. Está certo. Muito obrigada por compartilhar com a gente essas quatro proposituras apresentadas por você no plenário da sessão ordinária de 3 de março, aqui na Câmara de Botucatão. A Câmara de Botucatão